Hum, é melhor, seja louvado, o teu nome, varão da fã Senhor, nada é impossível, vou louvar Jesus Cristo, que morreu por mim O homem só foi, derruma-me com o Senhor Nada é impossível, vou louvar Jesus Cristo O homem só foi, derruma-me com o Senhor Diante de ti, nasci onde senti Agora sou um servo ouvido em ti Com força do teu poder Estou a caminhar Atrás não dá pra voltar O Senhor, nada é impossível, vou louvar Jesus Cristo, que morreu por mim O homem só foi, derruma-me com o Senhor O homem só foi, derruma-me com o Senhor de ti Lá vai, lá vai Lá vai, lá vai Lá vai, lá vai Lá vai, um conselho a Cordeira Creia na senhora e é seu Deus E lhe dizer e levanta a sua mão E grita, farro da fé Lá foi um conselho por vermelho Cria no Senhor e no seu cor E lhe dizer e levanta a sua mão Grita, farro da fé O Senhor, o amor, nada é impossível Vou louvar Jesus Cristo Que morreu por mim O amor, o amor, nada é impossível Vou louvar Jesus Cristo Que morreu por mim A me salvar Te amo, amém O Senhor, o amor, nada é impossível Vou louvar Jesus Cristo Que morreu por mim O amor, o amor, nada é impossível Vou louvar Jesus Cristo Que morreu por mim A me salvar Te amo, amém Diante de ti A me salvar A me salvar A me salvar Te amo, amém Nada é impossível O amor, a me salvar Vou louvar Jesus Cristo Eu não me ilegal Eu não me ilegal